Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Enquanto na América a NASA abre a Estação Espacial Internacional, ISS, para os negócios, como uma maneira de passá-la adiante, e gastar seu orçamento na exploração lunar, a Ásia é palco da corrida, para ver quem primeiro reconquista a Lua, com China e Índia à frente, a primeira vencido, até agora, com larga margem. Foi da China o mérito de pousar na Lua em 2013. A sonda Chang'e 3, tocou o solo 38 anos depois da sonda soviética Luna 24. A sonda Chang'e 4, em janeiro de 2019, pousou no lado escuro da Lua. Além de enviar imagens, descobriu uma substância semelhante ao gel. A sonda chinesa Chang'e 4 no início de sua exploração do lado oculto da Lua. Fonte. Xiuan News barra divulgação. A próxima fase deve acontecer até 2020, com a alunissagem da sonda Chang'e 5 para a coleta de solo lunar, retornando à Terra com 2 kg de amostras. Se bem sucedida, a missão dará impulso para o envio de uma nave tripulada entre 2025 e 2030. Guerra Fria Na Ásia ainda durante a Guerra Fria, a Índia começou a estruturar seu programa espacial, sua agência espacial data de 1969, depois de quase duas décadas concentrando esforços em seu programa nuclear. O mundo começou a prestar atenção à Organização de Pesquisa Espacial da Índia, ISWA, sua agência espacial. Em 2008, quando sua primeira missão lunar, a Chandrayaan-1, contribuiu para a descoberta de água na Lua. Em 2014, a missão Mars Orbiter, fez da Índia o quarto país a enviar uma missão ao planeta vermelho, além de Estados Unidos da América, Rússia e Agência Espacial Europeia. Este ano, a missão Chandrayaan-2 pousaria, um módulo com rover no polo sul da Lua. A 335 metros da superfície, a ISWA perdeu contato com ele. A missão Chandrayaan, apesar da aparente perda do Vikram, pode ser considerada bem-sucedida, já que o módulo 1 ainda está em órbita. Fonte ISWA Os olhos estão voltados para o espaço mas as duas crescentes potências econômicas lutam pela proeminência da Ásia. Os testes nucleares chineses em 1964, impulsionaram o programa nuclear indiano. Quando a China expandiu o seu programa espacial, a Índia fez o mesmo. O espaço sobre a Ásia, porém, não é um lugar pacífico. Após o teste anti-satélite da China em 2008, a Índia passou a desenvolver suas próprias armas espaciais. Em março deste ano, um míssel lançado do solo, destruiu um de seus próprios satélites em baixa órbita terrestre, numa mensagem clara ao vizinho, e a quem mais quisesse ouvir. Protegemos nossos satélites e destruímos os que nos ameaçam, principalmente os chineses. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto